Música Vamos entrando pessoal, vamos entrando Alguém sabe o plenarinho? Guia eles lá Guia eles, guia eles É nós que tem que estar de frente O cara ali que está meio coisa Isso, pessoal pode ir entrando O pessoal é de Bom Laiar Camboriú Eu entrando para dentro do navegador Vamos ocupar espaço hoje Conforme foi falar lá tem mais uma Nós vamos para a Peleca, tem um alcançador Bom Laiar Camboriú Pessoas mais de 30 anos coletores Está tendo feito um decreto pelo prefeito De Bom Laiar Camboriú Coibindo os catadores de trabalhar E não é isso que nós queremos Nós queremos que seja tudo por dentro da lei Mas desde que tenha construção Um decreto tem que ser compartilhado O Fabrício Trabalhou no Baturité Agora eu quero apoiação Para nós Mais um catador falando, lá tem mais um grupo Aqui estamos com a moradora Eu vou comentar com o senhor o seguinte Toda semana eu separo o meu resíduo Sólido Todas as semanas Além de separar Entrega antes da coleta seletiva passar Porque eu sei que Eu separo principalmente aquilo que tem mais valor Como o alumínio Coisas que tem um pouquinho menos valor Eu acabo colocando e destinando Para que a coleta seletiva passe Por exemplo, o vidro Eu sei que o catador é Então a senhora é a apoiadora do catador de rua Eu sou a apoiadora do catador de rua Como é que é seu nome? Deixar de falar De uma data muito importante Dia 15, dia do consumidor Como fui diretora do PROPON Terminou as bandeiras 40 Estamos só com 40 bandeiras Mas ficou muita gente sem bandeira Fazendo um trabalho de edificação Do direito do consumidor Então hoje eu quero paralisar Contro catador